Te vejo errando, isso não é pecado Descerto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando, isso dá medo Perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar, ao menos mande notícia Você acha que eu sou louco, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbis, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbis, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só tinha aquela sugestão aqui Eu não era tão Você não vestiu aí Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Você está sempre me enviando Não, 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 não Depois de você me ver ver nele E acha graça Mas eu não ficaria bem Não, 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 não Me procurar em outros times, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Não adianta nem me procurar em outros times, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Não sei de chorar, queridas que não se fecham, não se curam E essa abstinência uma hora vai passar Que isso, hein? Vai passar O que ela tem que sair? Aplausos 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 Aplausos